Olá pessoal, tudo bem? O meu vídeo de hoje é a pedido de uma leitora lá do meu Facebook. Ela me pediu para que eu gravasse um vídeo sobre queda de cabelo. Então, vou estar gravando esse vídeo hoje, vou falar um pouquinho sobre as causas e alguns remedios caseiros para queda de cabelo, ou melhor, para queda capilar. Se você quiser ver essas dicas, continue assistindo esse vídeo e vem comigo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a queda capilar, sobre a queda dos cabelos. Para mim fazer esse vídeo, eu pesquisei muito sobre o assunto em alguns sites, em alguns livros, em alguns canais que me trouxessem informações referentes a isso. Lembrando para vocês, eu não sou nenhuma especialista, eu não entendo muito sobre o assunto. O que eu estou falando aqui foi a minha pesquisa. Então, eu pesquisei muito para estar passando isso para vocês. A queda de cabelo, existe vários fatores que causam essa queda. Eu vou começar falando sobre o estresse. O estresse, ele causa sim a queda de cabelo, principalmente quando a gente está naquelas situações que acontecem vários problemas, tudo que a gente tenta fazer dá errado, aí você fica naqueles dias de estresse, naquelas semanas de estresse, aí você percebe que ao lavar, ao pentear o seu cabelo, o cabelo está caindo. E é um fator comprovado pela medicina que o estresse cai sim nos cabelos. Um outro fator também, que causa muito a queda dos cabelos, são os distúrbios hormonais. Os nossos hormônios, principalmente para nós mulheres, um motivo que é bem comum entre nós, são os hormônios, principalmente entre nós mulheres. A oscilação dos hormônios, ele causa muito, é um motivo muito normal, muito comum na queda de cabelo entre nós mulheres. Entre os homens também, mas para nós mulheres ela causa mais a queda, provoca maior queda. A falta de ferro também causa a queda capilar, principalmente para nós mulheres, que geralmente nós sempre estamos fazendo aquelas malucas dietas, entendeu? Para emagrecer, aí ou também ocorre uma queda de ferro no nosso organismo devido ao período menstrual. Então, devido à oscilação de ferro, também provoca a queda de cabelo. Existem também os produtos químicos que nós mulheres adoramos fazer. A gente precisa tomar muito cuidado com alisamentos. Ainda mais quando a gente faz aqueles alisamentos muito fortes, com formol, a gente faz alisamento, vem logo com a escova, com a chapinha, puxa, isso deixa o cabelo da gente fraco e quebradiço. O que acontece? Vai acabar causando a queda. E não é uma queda aqui na raiz. Geralmente começa a cair um centímetro, um centímetro e meio do couro cabeludo. Por quê? O tratamento foi muito forte. Existem também, gente, os distúrbios da tireoide, que ela pode também causar a queda do cabelo. Mas esse distúrbio da tireoide, se você sabe que você tem tireoide, alguma coisa assim, procure um médico, porque daí o seu médico vai te orientar melhor para um tratamento mais específico sobre este assunto. Geralmente nós mulheres usamos o cabelo muito preso. Costumamos fazer aqueles, sabe, rabo de cavalo, aí puxa aqui, ó, puxa muito, deixa o cabelo muito forte. Aí o que acontece? Acaba causando uma atração muito forte, puxa muito o cabelo. E isso provoca a queda de cabelo. Então evitem deixar o cabelo preso muito forte, puxando muito, para que o couro cabeludo não canse e não acabe caindo o seu cabelo. Deixa assim, ó, um pouquinho mais folgado, com movimento. Porque às vezes a gente prende tanto que quando a gente solta, ai, é um alívio, entendeu? Então evitem, deixe o cabelo mais solto, porque ele preso muito forte, a atração causa a queda de cabelo. Com relação agora ao tratamento, a cura da queda, gente, o tratamento capilar, o tratamento contra a queda de cabelo não existe milagre, entendeu? O tratamento, ele é sempre um tratamento progressivo, tanto com remédios caseiro, quanto você ir ao médico e ele te passar aqueles medicamentos formulados por indústrias. Tanto o caseiro, quanto o remédio da farmácia, contra a queda de cabelo, para você ver o resultado, ver o seu cabelo voltar a crescer, você voltar a ter cabelo, é um tratamento progressivo. Geralmente, no mínimo que um tratamento contra a queda de cabelo vai durar, vai ser de um mês a um mês e meio, tá? Então não é nada que você vai falar, nossa, eu vou passar hoje, amanhã meu cabelo vai estar maravilhoso. Gente, isso não acontece, é um tratamento progressivo. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas receitinhas caseiras que vocês podem estar fazendo em casa. ou se você tá com a queda muito excessiva, muito forte, procure um médico, procure uma orientação médica, ele vai te passar uma vitamina, um tratamento melhor. Ele vai pedir pra vocês alguns exames pra ver como tá o ferro, se vocês têm tireoide, enfim, vai fazer um tratamento adequado ao tipo de queda de cabelo que vocês tiverem. Eu vou mostrar agora pra vocês algumas receitinhas caseiras que é possível você fazer em casa pra cessar essa queda. Mas lembrando, gente, o tratamento quando a queda é progressivo, no mínimo um mês. E a aplicação desse remédio em uso caseiro deve ser feita no mínimo, no mínimo três vezes por semana deve ser aplicado. Senão vocês não vão ver resultado, não vai adiantar nada, o cabelo vai continuar quebrando, vai continuar caindo e vocês vão achar que a receita não funciona, entendeu? Funciona se vocês aplicar da maneira correta, que vai ser no mínimo três vezes por semana. E vão embora agora que eu vou mostrar pra vocês quais são esses ingredientes e como são feitas as receitas. E vão embora agora que eu vou mostrar pra vocês. E vão embora agora que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, essas foram as receitinhas caseiras. Lembrando, deve ser aplicada no mínimo três vezes por semana, tudo bem? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês. E se vocês gostou, deixe aí na descrição abaixo do meu vídeo, deixe seus comentários, curte meu vídeo. Se você gostou, compartilhe. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí que em breve vai ter mais novidades. E até o próximo vídeo.